Oi, oi, vários inscritos e não inscritos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chegou o grande dia, o dia daquele vídeo que vocês tanto pediram, como fazer os meus widgets no Widiotopia. Vou ensinar para vocês alguns truques, claro, não vou ter como passar todos os truques em um só vídeo, porque senão vai ficar enorme, mas o principal, os que eu mais uso, eu vou mostrar para vocês hoje. Mas antes, já vou pedir, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora lá? Continuando a nossa série de vídeos de truquinhos de personalização, hoje eu vou ensinar como fazer o seu próprio widget no Widiotopia. Eu já falei um pouco sobre Widiotopia em um vídeo aqui há bastante tempo, na época do Android 10, vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, caso falte algum detalhe que eu não explique hoje. É bom vocês darem uma olhada lá, porque é uma coisa assim bem básica. E hoje eu vou criar widgets um pouquinho mais complexos. Widiotopia é o segundo aplicativo de widgets que eu mais gosto. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos é o KWGT. Só que para você utilizar o KWGT, você precisa baixar alguns packs, a menos que você queira criar do zero, e também ter o KWGT Pro para utilizar alguns deles. Já o Widiotopia, não. Ele é totalmente de graça, você não precisa baixar nada, só o aplicativo e daqui você cria o seu próprio. Na maioria das vezes, eu consigo reproduzir um widget do KWGT aqui no Widiotopia. Ele requer um pouco mais de atenção, um pouco mais complexo, mas dá para reproduzir. A única questão é quando você quer fazer um widget na vertical. No Widiotopia, eu ainda não alcancei essa graça. Então, eu acredito que não dê para fazer, mas não posso afirmar 100%, porque eu ainda não estudei o suficiente, não fucei o suficiente para saber. Mas, de resto, na horizontal, se você não tiver o KWGT Pro, você pode utilizar o Widiotopia e tentar reproduzir os widgets, que vai ficar bem legal. Eu vou começar mostrando para vocês alguns widgets que eu já criei. Eu vou vir aqui nos quatro quadradinhos e os de tamanho pequeno estão aqui. Tem widgets de imagem transparente, de imagem com fundo, relógios, calendários, várias coisas. Esses mais básicos, eu já mostrei como criar em outros vídeos. Então, esses são os de tamanho pequeno e aqui, ó, os de tamanho médio, que é o que eu mais utilizo, porque eu acho que dá para botar mais coisa e fica um tamanho legal assim na tela. E o grande, que eu nunca usei. Eu fiz esse aqui, mas nem... Esse eu peguei daqui, do próprio de Utopia, esse aqui eu fiz, mas nunca usei o grande. Voltando, eu vou vir aqui, ó, na casinha, no botão home. Para você criar um widget, você vai vir aqui em Create. Para você importar um widget, vem aqui no Import. Quando eu crio um widget e usem uma personalização, eu exporto esse widget e deixo o link para vocês na descrição de cada vídeo. Para vocês importarem esse widget, vocês vão clicar aqui em Importar e aqui diz Import from File, que é o arquivo, ou Import from Link. Eu sempre deixo o link. Então, vocês vão vir aqui em Import from Link e vão colar o link que eu deixar na descrição do vídeo. Vão dar OK e vocês vão importar. Uma vez importado, vocês vão vir aqui nos quatro quadradinhos e o widget que vocês importaram vai estar por aqui. Já houve caso do link não funcionar, da pessoa dizer que não estava conseguindo importar e eu tentar também e não conseguir. Não sei se foi algum bug ou o que aconteceu. Mas caso isso ocorra, caso vocês não consigam importar através de link, vocês podem procurar o meu perfil. Você vem aqui em Search e vai escrever Suzy Wilkinson tudo junto. E vai vir aqui na lupinha e vai procurar. Quando vocês buscam pelo meu perfil, todos os widgets vão aparecer aqui. Outra coisa também é que esse aqui, o Durcim Carinhoso, para mim, no meu perfil, ele está de graça porque fui eu que criei. Agora, quando vocês vêm aqui no Search e procuram pelo meu usuário, ele aparece aqui, ó, pago. Eu não recebo um tostão por isso. Mas o Widiotopia resolveu que vai cobrar pelo meu widget, talvez pela complexidade. Interessante, né? Eu não recebi nenhuma notificação, não recebo dinheiro nenhum por isso. Voltando aqui, já expliquei como importar, como achar, caso vocês não consigam importar e tal. E aqui vocês têm vários widgets já prontos. Ó, esses, como eu falei, com a coroa são pagos. Os outros são totalmente de graça. Vocês conseguem importar para utilizar, porém vocês não conseguem editar. Tá? Então, se vocês quiserem algum aqui, só vir, procurar, se não tiver coroa de graça, vocês podem usar. Mas o foco aqui é criar o seu próprio Widget. Então, vamos subir aqui. Eu acho que eu vou criar um de calendário. Eu vou vir aqui em Create, eu quero Médio, New Widget. Vou vir aqui no Mais e vou escolher uma imagem. Vou na minha galeria e vou buscar a imagem que eu quero utilizar. Vou vir aqui na minha pasta Eraser, onde eu limpei o fundo daquelas imagens nos vídeos anteriores, e vou utilizar uma delas. Vou pegar esse Baby O daqui. Vou chegar ele aqui bem para o cantinho. Essa parte azul é o limite do Widget. Se você esconder essa parte azul, pode ser que você corte um pouquinho da orelha. Então, é sempre bom você respeitar o limite. Se você quiser aumentar ou diminuir, você vem aqui, ó. E ele aumenta tanto a altura quanto a largura ao mesmo tempo. Pra mim tá bom esse tamanho, vou só chegar um pouquinho pra cá pra não cortar. Agora eu vou adicionar o calendário. Vou vir no Mais e vou buscar o calendário. Tá aqui, ó, Calendar. Vou clicar nele e o calendário já tem que ir prontinho do mês. E vai mudar o mês tudo, ele vai atualizar sozinho. Vou puxar esse calendário pra cá, bem pro cantinho, ok? E vou puxar o mês. Agora, vamos supor que eu queira colocar a hora aqui. Eu vou pegar, vou vir no Mais, vou vir aqui em Time e a hora vai tá aqui. Mas, poxa, a hora tá em cima do Baby Oda. Não está ruim. Mas, vamos supor que eu queira dar um espaço. Eu vou vir no Baby Oda. Vou dar uma diminuída nele. Vou chegar ele mais pro lado. Vou pegar o relógio. Vou dar uma diminuída nele. Aqui, ó, Test Size. Vou deixar ele aqui. Bom, não tá muito lindo, gente. Mas, eu só tô adicionando coisas pra vocês entenderem. Eu vou diminuir um pouquinho mais, aqui em Test Size. Eu vou diminuir essa hora. Vou trazer a hora pra baixo. Vou vir aqui no Mais e vou adicionar o dia da semana. Vira aqui, ó, Date. E vou trazer pra cá. Vem aqui no Test Size e aumenta. Mas, eu não quero do jeito que tá. Eu quero o nome do dia da semana. Eu vou vir aqui, ó, em Text. Vou clicar aqui. E vou escolher data que eu quero, ok? Vou vir aqui. Vou limpar tudo isso. E vou procurar o que eu quero. Aí, eu quero o dia da semana. Hoje é terça. Day of Week. Terça. Vou clicar aqui. Done. E aí, vai ficar escrito direitinho em terça-feira. Aí, eu quero aumentar. Vou vir aqui em Test Size. E vou aumentar. Vou mudar a hora mais pra cá. Bota aqui pra cima pra ficar bem bonitinho. Vou aumentar um pouquinho o Baby Yoda. Com imagem, esses dois indicam largura e altura. Quando você aumentar qualquer um deles, eles aumentam junto. Já texto. Vem aqui, ó, em Test Size. Tanto pra hora. Calendário. Agora, eu quero aumentar um pouquinho o Outubro. Ok. Tá, vamos supor que o Idit vai ficar assim. Agora, eu quero personalizar isso tudo. Eu tô achando esse Outubro muito simples. Eu quero mudar a fonte do Outubro. Vou vir aqui, ó, em Font. Vou clicar. E aqui tem todas as fontes que eu posso usar. Tem essa aqui, que é a Bitmap Font. Ela é muito legal. Eu gosto muito de utilizar. Porém, se você tiver um mês com C Cedilha, que é o caso do Março, vai bugar. Não vai aparecer Março escrito direitinho. Mesma coisa se você colocar no dia da semana. Quando for sábado, vai bugar. O A não vai aparecer. Vou voltar pra cá. E vou escolher essa gordinha aqui. Ok. Agora, eu quero mudar a cor. Vou vir aqui, ó, em Color. Vou escolher Verde. Porque o Yoda é verde. Hum, vou escolher um verdinho assim. Quase da cor dele. Ok. E aí, vocês vão personalizando do jeito de vocês. Vocês vão botar tamanho, mudar a fonte. Aqui, ó, XY é a posição. Pro lado, pra cima e pra baixo. Eu prefiro fazer com a mão. Mas se vocês precisarem de um posicionamento, assim, bem milimétrico, utiliza aqui o X, que ele vai pro lado, ó, pra direita. E aqui pra esquerda. Que fica mais certinho. Fonte, né, como eu falei, cor da fonte. Agora, eu vou mudar terça-feira. Vou vir aqui. E vou mudar a fonte dela, que eu gosto do dia da semana, assim, meio itálico. Só que repara que o Cedilha já ficou um pouquinho diferente. Mas com essas fontes, ele pelo menos aparece. Ele fica diferente, mas aparece. Com a Bitmap, ele nem aparece. Vou deixar essa. Ok. Agora, eu vou trazer um pouquinho pra cá. Vou mudar o relógio. Mudar a cor. Vou pegar um verde bem escuro. Não, um verdinho assim. Ok. E vou mudar a fonte dele. Que eu gosto de relógio assim. Ok. Vou vir aqui e vou aumentar. Calendário tem duas cores. Uma pras letras, outra pros números. Color 2. Vou vir aqui. Vai mudar os números. Ok. Color 1. Se eu mudar aqui, vai mudar as letras. Eu não quero. Vou sair. Vou deixar branco. Ok. Criei. Tá do jeito que eu quero. Bonitinho. Eu vou voltar aqui nos quatro quadradinhos. E eu vou escolher o background desse widget. Se eu quiser um background com cor, eu vou vir aqui em background e vou escolher a cor. Ele vai ser todo preenchido com a cor que eu escolher. Eu não quero. Eu quero um background transparente. Eu vou vir aqui, ó. Transparent background. Yes. Marquei. Ok. Widget pronto. Tá do jeito que eu quero. Vou vir aqui na setinha de download e vou clicar nela. E ele foi salvo. Agora eu vou aplicá-lo lá na minha tela. Vou vir aqui pra próxima. Vou clicar aqui. Vou vir em widgets. E vou procurar widgetopia. Médio, que foi o que eu criei. Vou puxar pra cá. E ele já tá aqui. Eu vou descer ele um pouquinho. Pra vocês conseguirem ver a parte branca. Então é assim que eu faço os widgets com as imagens em PNG e fundo transparente ou fundo colorido. Agora eu vou fazer um outro widget também que tem um certo grau de dificuldade. Vou voltar lá no widgetopia. Vou voltar aqui. E vou vir em create new. Médio, new widget. Vou adicionar um texto. Vou vir aqui em texto. E vou escrever alguma coisa. Como é texto, eu posso entrar com a fonte que eu quiser. Ou seja, com a fonte que eu tiver disponível. Não precisa necessariamente ser as fontes do widgetopia, que são pouquíssimas. Então eu tenho o teclado fontes. Vou mudar de teclado. Uma vez o teclado mudado, eu tenho mais opções de letras. Eu vou recriar um widget que eu já usei. Vou vir aqui. E vou botar today is. Ok. Vou aumentar. Vou jogar pra cima. Vou adicionar o dia da semana. Vou ver aqui. Date. Vou trocar aqui. Vou escolher o terça-feira. Outubro. Vou aumentar. Vou jogar aqui. Agora eu vou adicionar o dia do mês. Vou vir aqui em data. Vou vir aqui. Vou trocar. E vou procurar aqui o mês. Outubro. Done. Mas eu não quero só outubro. Eu quero o mês e o dia do mês. Então eu vou voltar aqui na setinha. Vou voltar aqui em data. E vou procurar o dia de hoje. Day in half. Doze. Limpou. Volto aqui. Procuro. O mês. E o dia da semana. Done. E aqui tem outubro doze. Ah, ficou junto. Não gostei. Eu vou voltar aqui. Vou vir aqui entre as duas chaves. Vou dar um espaço. Done. E outubro doze. Vou aumentar. E aí vocês vão aumentando do tamanho que couberem as coisas que vocês vão utilizar, né? Tem que ver isso também. Ó. Outubro eu quero menor. E por último eu vou adicionar a hora. Vem aqui. Vou descer. Vou diminuir um pouco. Esse é o meu modelo. Você também pode botar aqui pro lado a hora. Mas eu tô reproduzindo um outro que eu costumo usar. Vou vir aqui. E vou trocar a cor. Eu vou escolher. Um laranja. Um laranja mais forte. Assim. Ok. A terça-feira eu quero mudar a fonte. Eu vou deixar essa. Ok. Vou mudar também pro mesmo laranja. Outubro eu vou mudar a fonte. Vou deixar essa. Vou mudar pro mesmo laranja. E a hora. Vou mudar a fonte. E vou colocar com o mesmo laranja. Descer um pouquinho. Aumentar um pouquinho. Sempre respeitando o limite. Ok. Eu quero com o fundo preto. Já tá preto. Não vou marcar transparente. Vou voltar aqui. E vou salvar. Vou adicionar o widget. Vou adicionar junto com esse. Vou pressionar aqui. Vou vir em widget. Widiotopia. Médio. Puxei. E ele tá aqui com fundo preto. Então você tem inúmeras possibilidades para criar o seu próprio widget. Basta usar a imaginação. Você vem aqui em novo. Você pode criar pequeno, médio ou grande. É porque eu uso mais o médio. Mas quando você vem no mais. Você tem a opção de adicionar texto. Tem o texto curvado. Calendário. Agenda. Shape. Que você tem. Coração. Triângulo. Estrela. Temperatura. Gráficos. Bateria. Contagem regressiva. Clima. Dia da semana. Contador de passos. Time zone. Imagem. Várias coisas. Basta vocês usarem a imaginação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido bem útil. E daqui pra frente. Eu posso criar os widgets com vocês. Na hora de fazer as personalizações. Só que eu acho que vai demorar um pouco mais. Tem gente que é impaciente. Que quer ver o vídeo curto. Quer ver logo o resultado da personalização. Outros querem ver o passo a passo. Pra aprender. Porque realmente. Eu faço as personalizações. Um pouquinho mais complexas. Eu não faço uma personalização. Assim muito comum. Muito fácil. Como eu vejo por aí. Então. Se eu for criar o widget com vocês. Vai demorar. Muitas vezes eu já faço. Já deixo pronto. Pra evitar que o vídeo fique longo. E outras vezes também. Eu tenho a ideia. E não vou filmar naquele dia. Então. Pra eu não perder a ideia. E não esquecer. Eu já deixo o widget criado. Mas. Se vocês acharem melhor. Que eu faça tudo. Passo a passo. Crio os widgets. Crio os zíqueles. Faço tudo. Passo a passo com vocês. Deixa aqui nos comentários. Se a maioria preferir. Gente. Abstraio o cachorro. Senão eu não consigo terminar esse vídeo. Se a maioria. Preferir. Mais detalhado. Passo a passo. Eu faço detalhado com vocês. Então. É isso aí. O widget sem segredos. Os truquinhos estão aqui. Espero que vocês façam. Vários widgets. Super maneiros. Com a carinha de vocês. Eu disse pra vocês. Que eu ia ensinar meus truques. Não disse? Gostaram? Eu tento reproduzir os widgets. Do KWGT. No Idiotopia. Infelizmente. Eu não tenho todas as fontes. Mas eu me viro como posso. E espero que vocês também. A partir de agora. Consigam fazer os próprios widgets. E não esqueça. Se vocês fizerem alguma personalização. Inspirada nas minhas. Postam no Instagram. E no Pinterest. E me marca. Que eu vou repostar. Então. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhar o vídeo. Inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito. Aguardo vocês no próximo vídeo. Bye bye.